E aí, gente? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Curve, trazendo mais gameplay comentado. E, mano, hoje eu tava de bom humor, resolvi jogar COD4 pra ver se eu conseguia alguma coisa. Aquele cara já saiu correndo, né? Vagabundo. Aí, pelo menos levamos aquele. Resolvi jogar COD4 e eu fiz umas partidinhas legais, foi maneiro. Então eu resolvi gravar. Não sei se vai ser uma coisa... Não sei se vai ser uma coisa sempre aqui no canal, né? Até porque não é um jogo fácil de trazer conteúdo. Mas, cara, eu gosto muito do flow desse jogo, do sentimento que você tem quando você joga, tá ligado? Não sei se vocês me entendem. Esse sentimento de COD antigo. Eu espero que seja assim no COD novo. Cara, porque... É muito delicinha. Então, a gente tá jogando aqui com a M40, ouro. Com... A COG. Cara, a COG nesse jogo é muito bom. Muito bom. Muito bom. É absurdo de bom. Você dá um hit em qualquer lugar e você mata o cara. Dá um hit no pé do cara, mata. Beleza. Os caras estão com o EV. Meu Deus. Ih, os caras estão soltando helicóptero aqui, velho. Manda o EV aí pra mim. Te metei. Vixe, mano. Fiquei perdido agora. Beleza. Tem um champs lá embaixo. Morreu já. Nossa! Nossa! Camperando, viado! Te achei! Agora você vai ver. Passa que eu roubei a kill do teammate. Foi mal o teammate, mas... A vida não é easy, sim, não. Tem que tomar cuidado com suas kills. Esse cara campera demais, mano. Esse cara ainda usa last stand, velho. Vixe, tem mais cara aqui, mano. Vixe, mano. Tô cercadinho. Beleza. Vamos dar aquela carregada aqui. Ai, ai, ai. Nossa senhora, que susto. Beleza. Vou soltar esse air strike lá no spawn dos caras. Vou ficar esperto aqui. Mano, que vagabundo! Uma kill pra... Uma kill pra eu pegar o helicóptero e o cara me mata com... Com a M16, velho. Essa arma é muito forte, cara. Não sei como é que não nerfaram. Nossa, comando! Olha o comando. O cara te dá uma facada a 10 metros de distância. Entendi. Além de usar jug e campera, que nem uma macaca, né, mano? Meu Deus, que ódio que eu tenho disso, cara. Olha isso. Ah, vai cagar, mano. Quer camperar de jeito? Jogar outro jogo. O COD não é pra camperar, não. O COD é pra você correr que nem um maluco. Matando todo mundo. Vamos dar aquela carregada que o trem tá feio aqui, cara. Nossa, tio! Vazei. Vazei, filhão. Beleza. Parece que não tem ninguém pra cá. Ali em cima com certeza vai ter cara. Vamos carregar aqui as coisas. Dancei. Dancei. Vai, mano. Tamo em primeiro. Tamo ganhando. Não tá das minhas melhores gameplays, mas... Tá maneiro. Ih, devia ter matado o cara de cima primeiro, hein? 16 barra 10. O quê? Mano, esse tiro pegou só certeza, só, mano. Tinha um filhão vindo aqui, ó. Oh! 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 Tá doido? Dá a cara aí. Dá a cara aí. Morreu, né? Bora, gente. Vamos basado aqui. Vou nem olhar pros lados ali. Vou ruxar nos caras que estiverem vindo aqui, ó. Nossa! Que susto, mano! Nossa, que cara ruim! Já vamos tacar aquela granada aqui. Os caras camperam, mano. Os caras camperam sem dó, velho. Sem dó. Seu lixo! Seu lixo! Beleza, aquele ali não deu. Vamos descer aqui. Levar esse cara, assustar ele. Nossa! Eu fiquei preso, velho. Eu fiquei preso, velho. O cara me matou pela fumaça, velho. Nossa ideia. Vamos, gente. Não vamos perder, não. Gente, não vamos perder, não. Tá cheio de cara aqui em cima. Hum, só queria subir, mano. Sem ser morto. Beleza, valeu, teammate. Pega a liderança aí de novo. Cara, eu não vou conseguir sair do spawn. Sério mesmo? É sério isso? Tem vagabundo lá, ó. Beleza, beleza. Conseguimos subir aqui. Já tem uns caras lá embaixo que me viram. Então, ele tá comp... Eu fui a final, velho. Eu fui a final, velho. Mano, os caras camperam. Sem dó, viado. Sem dó. O cara não tem dó de nada. Aquele mesmo cara escrotão da M21, ó. Ô, meu Deus do céu. Vambora pra partida 2 agora, hein. Terceira tentativa de segunda partida. Vamos ver se vai dar certo, né, mano? Porque... Será que não dá mais pra subir aqui? Não é possível. Ah, tá. Pô, não faz isso comigo, não. Vamos ver se a gente consegue achar alguém aqui, cara. Que eu tô... Perdidinho. E aí, seu lixoso? Gosto de morrer pra cima? Você não vê? Ah, não, cara. Opa! Opa! Tem algum sniper atirando aqui, mano. Da onde que veio? Uhul! Morre! Ai, seu acerto no escopo desse, filho. Só lágrima escorrendo. Mano. Oh! Meu Deus! Não, mas foi vacilo meu, porque demorei demais pra atirar no cara. Valeu, filhão! Valeu, filhão! Pula mais. Oh! O quê? Eita porra! Eita porra, tio. Nem vi, mano. Escutei só o peidinho da bala. Mano, agora eu tô perdido, cara. Perdidaço. Tem teammate spawnando ali. E onde que esses caras vão estar, velho? Aê! Valeu, teammate! Falou pra você, filhão. Hoje não é seu dia, não, hein? Pô, eu queria acertar um no escopo de longe. Muito longe. Ia ser muito legal. Legal. Tem um viado bem aqui nessa janela. Vamos usar esse UAV, ficar escondido aqui. Caralho. Tem um cara bem aqui, velho. O que que você tá fazendo, filhão? Camperando, né? Como sempre. Ha-ha! Ai, joga muito! Joga muito. Meu Deus, não sei pra que que eu fui rushar no cara. Eu sabia que ele ia estar camperando. E co... Eu sei que ele ainda tá lá. Seu vagabundo! É isso que você merece. Vou pegar sua arma e vou te matar com ela. Ah, não vou não. Não gosto dessas armas, não. Nossa, vou tomar um tiro aqui e morrer junto com esse cara. Opa! Vai, teammate. Segura os inimigos aí. Isso. UAV pra nós. Vamos ver o spawn nos caras aqui. Pegar aquela... Metralha dura! Ainda bem, porque esse cara tinha jug. Eu com certeza ia morrer pra ele. Opa! Uhul! Mano, a gente tem que ir pra lá, véi. Tá acabando já. Nossa, tadinha. Esse cara não me matou uma vez, véi. Uhul! Vem, troca de arma. Não quer trocar de arma? Vamos varar esse cara aqui? Ha-ha-ha! Toma, vagabundo! Camper! Toma, camper! Esse que você merece! Vai ter uns lixos ali tentando... Acabar com o meu helicóptero. Mas não vão. Caralho, o cara voltou, véi. Não tem condição um negócio desse. O cara voltou pro mesmo lugar. Beleza. Erramos muita bala ali, mas... Não! 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 Ah, meu Deus! Levanta! Levanta! Meu Deus! Vai ficar aí mesmo, véi. 72. Mano, você acerta um noscope num cara desse? Ai! Quase que eu fiz a final, viado! Quase que eu fiz a final varando! Não, não, não. Vocês não pegam a minha final, não. Pega a minha final, não. Cadê? Cadê? Quase, hein, mano? Nossa, essa foi top! Top! Mano, se você gostou, deixa aquele like pra eu saber. Se vocês querem mais COD4, vocês comentem pra mim, porque eu não tenho muita intenção de ficar trazendo, assim, não. Então, eu preciso que vocês comentem pra mim. O freio ficou massa. E é isso aí, mano. Valeu, falou, fui!